Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Complexo Esportivo do Santa Rosália, hoje à tarde a Guarda Municipal apreendeu 90 papelotes de cocaína dentro de uma garrafinha PET. De acordo com a GM, os agentes trabalhavam na base avançada e encontraram em meia vegetação a garrafa PET com vários papelotes plásticos e mais alguns espalhados pelo chão. Olha aí a imagem. A droga estava embalada e pronta para comercialização. Os 90 papelotes de cocaína foram apreendidos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis. Olha lá quanta droga, hein? Aos poucos, as forças de segurança de postos de caudas vão enfraquecendo o mundo do tráfico. Todo dia tem apreensão. Disso a gente não pode reclamar.